A gente já sente quando o Natal está chegando. Dá pra perceber a mudança no clima, nas pessoas e na decoração. Como nós mudamos essa época do Natal? Parece que ficamos mais amorosos. Dá uma vontade de fazer aquela chamada de vídeo interminável. Dizer que estamos com saudade e que amamos todos. Percebemos as pessoas mais gentis, mais solidárias. Ajudando os que mais precisam. Olhando para as tristezas do mundo e ajudando a resolver. Que pena que só o Natal é assim. Seria tão bom se fosse Natal todos os dias.